Somos o que ouvimos, somos o que dizemos, somos a comida, somos quem come, somos som. Vai ao ar agora, Usana pode, Usana quer e Usana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Hoje a gente vai falar sobre somos o que ouvimos. Vocês já devem ter ouvido a expressão de que nós somos o que comemos, não é mesmo? E se a gente começa a prestar atenção nessa, fazer esse paralelo entre o sistema digestivo, que faz todo um processo de quebra da informação para transformar em energia para a gente viver, se a gente pensar que nós somos o que ouvimos, então as nossas emoções fazem esse processo digestivo de receber a informação, quebrar, assimilar e integrar em forma de emoção. emoção, emoções, emoções quer dizer movimento, né? Então a própria palavra emoção, ela já quer dizer o movimento. E a gente entende, eu entendo que o som é o que faz a gente entrar em movimento do ponto de vista emotivo, né? Somos som, somos o que ouvimos, somos o que soamos, somos a caça, somos o caçador. Quando pensamos em alimento, pensamos em comida. Nosso corpo se prepara inteiro para começar o processo de quebra das informações que chegam, na forma de proteínas. A memória ancestral gravada no nosso inconsciente sinaliza sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. Nosso instinto mais remoto, porém, se observarmos com mais minúcia, percebemos que tudo vira alimento. Alimento é energia e energia é vida. Todo o nosso entorno é uma fábrica de produção e troca de energia, seja a energia que gastamos ou acumulamos. Mas e se formos além do instinto de sobrevivência? Podem as emoções, as ideias virarem alimento? E as imagens que a gente vê no cinema, na televisão, nas séries? E as mensagens e as palavras das pessoas que conversam com a gente? E todas as imagens que a gente vê ao longo da cidade, todos os sons que a gente escuta, todas as imagens que a gente consegue ver, tudo que a gente toca, tudo que a gente percebe com os sentidos, são alimento. E estão impactando na nossa entrega, no nosso resultado, o tempo inteiro. Porque a gente não está separado, a gente é uma rede conectada. Todo mundo impacta, todo mundo. E se pensarmos o som como fonte de energia que nossa alma se prepara inteira para receber, processar, quebrar e transformar em energia, em vida, por meio das emoções que ela provoca? Todo o universo está atrás de energia. O átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons, que interagem e geram energia. Se transformam em moléculas e estruturas cada vez maiores, que através das redes de conexão formam as células, que armazenam energia e se transformam em tudo que existe. Vai se agrupando, agrupando, agrupando e formando estruturas cada vez maiores. Se a gente pensar que o nosso corpo é 80% água e que dentro dessas moléculas existe um grande vazio, na verdade, a gente não existe. Essa matéria é uma grande ilusão. É um grande vazio. Todas as estruturas buscam estabilidade. Em milhões de anos, assim se formaram as estrelas. Explosões que geram mundos e todo esse movimento, essa fusão constante, gera calor, alta vibração e pressão, que nos leva à transformação constante. A mesma energia que a célula leva, gera, quando ela quebra e faz o processo de mitose, é a mesma energia de uma explosão cósmica que gera nos mundos. O princípio é o mesmo, a dinâmica é a mesma. Só que em dimensões maiores e menores, né? O ato de romper-se gera vibração. Podemos dizer, então, que a energia gerada pelo processo de quebra dos alimentos é o próprio som, aquele que nos fornece a energia para vivermos. Átomo, estrutura, estabilidade, pressão, alta vibração, frequência, som, calor, fusão e transformação. E começa o processo de novo. Temos um átomo, a estrutura, a estabilidade, vem a pressão, a alta vibração que gera uma frequência, um som se desperde em calor, em fusão. E assim a gente se transforma. Ondas de frequência e polaridade provenientes da interação entre os positivos e negativos. A força das cordas de vibração e o magnetismo que unem os extremos positivos e negativos. Movimento e mudança que separam as polaridades, liberando uma tensão enorme, que chamamos de energia. E é dessa energia que a gente precisa para mudar. Se eu parar sentada nesse sofá, eu vou envelhecer, endurecer e morrer bem mais rapidamente. Para a gente se manter vivo, a gente precisa constantemente estar em movimento. E quem movimenta as nossas emoções é o som. A música, o que a gente diz e tudo de sonoro que vem do externo e do interno também. Como não fazer um paralelo, gente, com os tantos processos de ruptura que a gente já viveu na nossa vida? Quantas vidas a gente já viveu nessa mesma vida, né gente? Quando a gente saiu da escola, a gente teve que se separar de um amor, de alguém que a gente gostava ou de uma amiga. Quantas pessoas nos relatam, poxa, depois que eu me separei do fulano, que eu estava há 20 anos nessa relação, eu sou outra pessoa. Depois desse câncer que eu tive, eu me tornei outra pessoa. Depois de uma mudança de casa, depois de uma viagem. Qualquer, seja ele pequeno ou grande, processo de ruptura, ele definitivamente gera na gente um processo de mudança. O nosso processo de geração de energia está implicado na separação e detalhamento de cada partícula existente nos alimentos que ingerimos. Separar e digerir as palavras, os sons que emitimos, é um processo longo, constante e diário. Para digerir uma informação, é preciso processá-la aos poucos, dividindo-a por partes para assimilar e integrá-la. Então, isso nos leva a pensar que a gente precisa definitivamente estar muito atentos às palavras, né? O que a gente diz. Processar antes de falar, né? E entender os processos que estão por trás dessas palavras, desses sons que a gente emite. Processar, separar, esmiuçar, entender, pesquisar, todos os sons nos fazem transcender o estado básico de sobrevivência. Então, é possível a gente sair do ciclo simples, que é importante, da sobrevivência, que é o da comida, e começar a transcender e fazer paralelos com outros estágios e fontes de alimentos, como os sonhos, que se transformam em emoções, por exemplo. Nos fazem evoluir esses processos, né? Como uma espécie alcançando níveis mais sutis de percepção da realidade, das dimensões. Nossas palavras barrações estão construindo realidades ao redor, pois elas sintonizam o nosso equipamento afetivo na frequência relativa à sua onda. Tudo o que a gente diz está atraindo outras partículas que estão na sintonia do que a gente está dizendo, né? Seja um encontro, uma situação, o jeito, o estado que a gente se encontra, seja situações pequenas que ao longo dos anos vão criando estruturas maiores. O sistema digestivo é o eco do sistema de criação, e a voz e as palavras, os sonhos, são a chave, uma ferramenta para a criação que manifesta a nossa personalidade e os caminhos da vida que vamos criando. Se a gente entende Deus como o Criador e se a gente se entende espelho dele, A gente é Deus, e a gente é capaz de criar a nossa própria vida. Em cada refeição percorremos um caminho de iluminação, da boca à excreção, e tudo vira energia e frequência. O mesmo ocorre com a absorção dos sonhos que acompanham nossa existência. Quando toca nossos ouvidos é processado pelo nosso cérebro, transformado em impulsos elétricos que nos provocam emoções, até serem absorvidos pelos meandros do nosso coração. Pela nossa alma, nos inspirando das mais variadas formas a criar mais energia, mais alimento, mais vida. Frequências que irão atrair mais situações e experiências para a nossa vida. Fica aqui o convite, na medida em que eu estou falando sobre esse tema de som e som, para a gente observar constantemente as palavras que a gente está colocando no mundo. Lembrando que cada situação que a gente vive, a gente pode elaborar essas situações, transmutar, dissecar toda essa informação e começar a colocar no nosso discurso a vida que a gente quer ter. e soar a nossa vida e o nosso futuro. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tchau, gente. Esse foi o Zana Pode. O Zana Quer. O Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Até o próximo Zana Pode, gente. Tchau.